Opa galera, aqui no The Play, hoje eu vou fazer uma coisa inédita que eu nunca fiz no Mini World Tá vendo isso aqui? É a minha galinha Eu vou fazer a Vivi voar Presta atenção isso aqui hein Em 3, 2, 1 Vivi! Gente, a Vivi invadiu aqui o Mini World galera Quem nunca jogou o jogo super famoso aí numa época chamado Flappy Bird Gente, tava tendo um evento muito top no Mini World esse final de semana E eu pensei assim, gente, eu vou trazer esse jogaço massa pra caramba Para os meus inscritos verem né, vocês nandes Me falem aí nos comentários, sério, se vocês vão falar hein A Vivi vai atrás de vocês voando, presta atenção hein Me falem aí se vocês já jogaram ou nunca jogaram Então é a grande chance de vocês jogarem esse jogo, pelo menos no Mini World Bom galera, eu estou aqui já com 80 e poucos de pontuação perdi uma vida A gente tem no começo duas vidas, é diferente do jogo original O original se você encostar já era Então a gente vai pegando aqui o máximo de pontuação Até chegar no seu recorde Qual vai ser o meu recorde aqui nesse momento? Vamos lá galera A gente vai conseguir, tá difícil aqui ó As estrelas estão indo nos lugares complicados Se a gente encostar nesses canos A gente vai perder a nossa última vida que temos E assim vamos perder o jogo Não queira que isso aconteça Vamos sentar o máximo possível, ficar vivos aqui Vamos lá Vivi E o Botfay você vai voando aí agora Porque a Vivi é fera né galera A Vivi é fera demais Torça aí galera Coloca nos comentários agora Ai socorro, eu encostei Ainda tem mais uma galera Coloca nos comentários agora Que pontuação que eu vou ter pelo menos nesse primeiro round Não Galera 266 Eu não vou continuar Não vou usar feijão pra continuar Vocês conseguiram qual recordes aqui? Dá pra vocês conseguirem muito mais Eu consegui eu acho que uma outra vez Mais do que isso agora Mas hoje eu tô ruim Confesso a vocês Mas a Vivi vai voar também em outro lugar Galera Vamos testar outro jogo de Flappy Bird E estamos aqui galera No Flappy Bird Do Roblox Essa aqui é diferente viu É igualzinho O que? Não tinha nada ali na frente Demorou carregar Como eu estava dizendo É igualzinho o Flappy Bird Do Mobile mesmo Vamos lá Eita o cara perdeu Deve ter empurrado Igual o outro Nossa É muito difícil galera Que isso Olha isso Vamos que vamos A gente vai chegar até Nossa Esse jogo é muito ruim Difícil Quero só ver vocês tentarem Esse Flappy Bird E me fala a pontuação De vocês também Joga lá do Mini World E também joga Esse aqui do Roblox Que é fácil vocês acharem É só pesquisar Flappy Bird Que você vai encontrar Esse jogo Meu é difícil pra caramba Que que é isso? Meu Vamos ver os caras Tentando junto comigo Oxe Como é que aquele cara Conseguiu passar ali? Eita Tu é ninja cara Como assim Ele passa ali Em cima do cano Desse jeito eu vou tentar Passar também uai O cara consegue passar Em cima do cano Eu vou ver se consigo Vai Vai Dez Eu não posso me emocionar Parece que é É desse jeito galera Quando a gente fica emocionado Aí que vem o pior Tá Aí a gente perde Que eles consigam passar de dez Dez Onze Doze Desse ritmo vai de boa Nesse ritmo vai de boa Vamos que vamos Opa Já complicou a história aqui Não Esse daqui eu só quero ver Galera Agora a Vivi Não tá aqui mais Eu sou O Toilete Tá bom Esquive Esquive Toilete Meu É só apertar Cê é louco A Vivi Não tá aqui Eita E ainda tem uma musiquinha Galera Que que é isso? Uuuhu Ops Foi mal aí Vamos lá Privada Nada play Ush Perdi Com o dinheirinho Eu posso comprar Algumas skins diferentes Eu tô com zero Né Sete troféus Então a gente vai pegando Aqui aos pouquinhos Nossa é muito difícil É muito difícil Pff Ela entrou Literalmente no cano Né A privada tinha que ir pra lá mesmo É nojento Gente a música é Esquive Esquive Babá Bribribribribribribribaba Opa Pff É muito difícil Gente esse jogo é muito difícil Opa Cinco Passei do meu recorde aqui Uuuh Dez 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 Onze Vamos continuar assim Não desce muito Não Aê Uuuh Gente que que é isso? Do nada eu consegui Viu Peguei Passa 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 Ó Ó Pff Uuuh Esses jogos são muito difíceis Tem até clicker do flap Que que é isso gente? Não Esse aqui é totalmente diferente Eu tô em cima da Vivi galera O outro ali tá e o outro Entre no jo Ah Entre no jogo Beleza Eu vou ficar em cima dele Não dela né Da Vivi Eita Vivi Esse aqui também é diferente Auto clicker? Como assim? Vixe Esse aqui é muito louco Meu Não preciso me preocupar Pagou os tempos Que é o mais fácil de todos Informação né Informação é fácil demais Ó Vai 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 indo Vai indo Vai indo Até chegar no final Easy Easy Eu queria testar Sem o auto click Pra ver o que acontece Deixa eu ver Bom galera Eu tenho que ficar clicando Ó Ah tá Não É mod de boa também Eita Nois Eu acho que Desse jeito eu ganho muito mais Sei não hein Você é louco galera Muito melhor Gente Dá uma salvadinha Porque o jogo tá carregando Mas Que isso Velocidade é mil Isso aqui Meu Depois dessa galera Eu ganhei um monte de dinheirinho Com certeza Eu posso trocar a Vivi Apesar que eu não queria trocar a Vivi A Vivi é legal né A gente pode comprar Algum desses aqui 500 500 Essa aqui é quanto Ah eu tenho que desbloquear os lugares Pra abrir Entendi Ui Peguei a Vivi de novo Só que a Vivi De outra cor É galera A outra Vivi Ela é igual Esse jogo aqui Quem gosta de simulação Vai curtir bastante Eu prefiro os outros Então galera Se vocês gostaram Não se esquece de dar like E se inscrever Porque tem muitos vídeos legais Aqui no canal E nos vemos no próximo vídeo